Há muitos anos que venho conduzindo a profissão Arrimando o meu juízo, puxando o coração E cantando a matemática de Deus, Deus sem ilusão Aqui eu trouxe a atenção, trouxe a camaradagem Ontem eu não fui cantar, foi por falta de coragem Mas hoje eu pego sem som e você não perde a vida Não tem som, mas tem imagem na passagem desse dia Dessa turma de queimadas que eu tenho tanta alegria Que se eu fosse solteiro eu me casava com Deus Eu gosto tanto de guia que pra cantoria vem Ainda traz as amizades na vida que ela tem E sair é comprovando que a gente ela quer viver E a pessoa de bem é amiga de Tião E gosta de Lady Laura, aquela linda canção Que quando o Roberto canta, mexe no seu coração Lady Laura é a canção que eu ouvi antigamente Gosto da voz de Roberto, quando o cantor é recente Igual o cantor que não quer dar valor pra mãe da gente E o que está presente entre todos os camaradas Enfrentou caminho de chuvas, atravessou as estradas Me representando aqui a cidade de queimadas Eu pertinho de queimadas Já cantei já certamente Foi o teu aniversário Moro diz que me aguardou Hoje à tarde para a pia Tô cantando mal Eu também com José Vicente e com Chuva Água e Paú Campei com nosso Brasil e também o Istambul E bebi tanta cachaça que o mundo ficou assim Eu nunca fui a Caú porque eu sou brasileiro Mas a presença do pia está colocando um banheiro E é bom cantar pra quem admira o rio Pois guia nesse roteiro Aqui eu não espézinho Nossa guia de queimadas Voa como um passarinho Quem tem o nome de guia Guia o nosso caminho É lindo Sei que guia tá pertinho dessa nossa cantoria O pedido no momento fazer aqui Eu queria um guia Você me guia que eu tô vivendo Sei que guia Batista na cantoria Batista do gavião Ele é vereador e é amigo de cião O prefeito é Gilberto, tem João Batista e temção Dia me presta atenção de uma maneira comum Peça a guia que me diga Que o meu jejum Que o homem sem ter guia não vai pra lugar nenhum Hoje eu tô incomum Deste caminho eu navego Pois eu cantando pra dia Hoje à tarde eu sossego O dia seja meu guia Porque tô ficando cedo Eu te amo Eu aqui eu te entrego Que na mesa eu tenho bebido Só não tem copo vazio Mas tem fraco e comida Por isso eu preciso guia Para me virar de vida O dia de fruta é guia Não vou pedir meu sentido Que é guia de queimadas Pra dizer sorriso vivo Que eu me mostro o caminho O que eu sozinho estudo é lindo João Batista é querido Amigo que eu quero bem Guia esse João Batista Velha dor que vá botar E eu acho que João Batista Precisa guia também Guia pessoa de bem Já tô quase no final do dia Que aqui está presente Pois é a nossa alegria A minha vista está boa Mas eu preciso de guia